Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com Dona Severina, né Dona Severina? E os inscritos gostam de lhe ver, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, um beijinho. E ali atrás está o enxerido. A gente veio apresentar, mostrar a orquídea citopóide, né? Mas que show de floração, né rapaz? Está apaixonante. Por que tu me chamou de enxerido? Porque estava feio aparecendo o vídeo. E aí? O ano passado ela só deu uma áustria, assim. Esse ano já está muito grande. Já duas áustrias e é muito grande, né Dona Severina? Deixa eu afastar mais aqui para ver. Olha para aí como é enorme. E o cheiro? O cheiro de coco, né Dona Severina? Todos os dias de manhã eu chego aqui e estou com esse perfume. Nunca vi uma coisa tão linda dessa não. Diz aqui Deus, Deus como é tão maravilhoso. E uma coisa inteira... A dona do jardim é a cabeça branca. Goste de tiro. O mangue dele também é... Ela está pintando. Pergunte... Ela pinta e põe isso na cabeça e ela está todo branca. Olha, pergunte se ele está fazendo dieta para diminuir essa barriga. A dona do jardim é a cabeça branca. Agora pronto, estava falando daqui e estou falando outro. Tu não é? Mas é porque eu deixo, eu pinto. Por causa que por aqui fica branco, que nem um... Que nem um algodão mais, né Bonito? Uma gata branca, velha. Ah, e para deixar tudo pretinho, né? Agora com o momento da festa eu vou pintar de novo. Mas será que ele não ficar todo branco, não? Deixar, né Bonito? É, fica bonito, eu acho. Pinta as suas pantelas severinas da cabeça branca. E eu vou pintar tudo para branco. Pinta daquela branca. Para pintar todinha. Dinho quer dar um de cantor. Né? Severina dos outros. É. Não fica, ou senão aquelas mexinhas brancas. É, dona Severina. Olha aí, Dinho. Leve sua mãe para o salão, para ela ficar renovada. Eu queria pintar. Eu queria usar truco. Ué, quem sabe a mãe não ganha um alisamento de cabelo. É. Quem é que quer patrocinar? Mandar aí um presente à dona Severina. Pintar meu cabelo, mudar para as mexinhas, né? Ai, o que ela quer? Dar umas mexinhas para ficar meio branco. Para não estar pintando mais, né? Sim, todinho assim, que nem branquinho mesmo. É, eu sei como é. É, porque eu sou junto de preto para branco. Olha aí. Quem sabe se não aparece... Botox, cara, que nunca faço, não. Oxe, é? Mas o cabelo a gente ajeita, né? É, a história do cabelo, né? Aí, quem sabe, né? Eu tenho vontade também de ajeitar. Meu cabelo está com um cabelo. Fazer um estivete assim, mãe. Meu inimigo. Não. Bora, bora para a planta. É, aí tem. Olha, essa orquídea, ela é o quê? Ela é de terra, né? É, de terra, ela gosta mais de estar seca, né, Dinho? É, ela não gosta muito não, né? Ela gosta muito de estar seca. E está úmida. Por isso que eu acho que ela não é brita, não tem dessas britas, né? Cadê? Brita de... Aí, a terra aqui é terra de quintal, é? E aqui, botei brita miudinha. Estou vendo. E a Marçalela coloca esterco nela também? Aí, sabe o que eu vi a mulher dizendo que ela gosta? Daquele 10, 10, 10. A senhora já botou? Botei, esse ano eu botei, olha. Por isso que deu essa floração, né? Rapaz, eita, cai, derrubei uma. Está muito linda. É porque elas caem, né? É. E aqui vai abrindo mais. Essa flor velha, tem essa aqui de baixo, é uma terrainha, essa daqui, olha. É, porque já faz muitos dias, né, Dinho? Aí, as de cima, né, que vai nascendo. Olha como é linda. É bonita, rapaz, é super linda essa orquídea. E uma coisa interessante, que quando ela bota as hastes, aí ela cai as folhas, né? Aí fica o bubo. E só fica o bubo, né? Não aperta não, viu que isso aqui é espinho, olha. Você está vendo? É um espinho, querido. Ah, isso aqui é espinho, né? É, eu, a pessoa fazia assim, eu já me curei tanto. É espinho. E essa aqui, as folhas delas? As folhas novas. As folhas vão subindo. Quando for daqui um dia, a gente grava um vídeo. Quando ela estiver bem florida. Aí, assim, que eu já expliquei até no vídeo aqui, da gente com o painco, aí. Aí aqui, querido, é quando ela fica assim, o bubo fica assim, né? Sim. Aí cai as folhas todinhas, aí já vem outro bicho desse aqui, rato de florais, né? É. Quando for para o ano, por esse tempo, está florida de novo. Então é uma vez no ano que ela bota, né? É. Ela é muito interessante. Então é uma coisa que a gente tem que... Agora, não fiz, né? Mas só isso aí, você vai ficar assim, né? No meio de novembro, né? Dezembro. Dezembro. Por aquele qual que ela flora. Agora, o que eu acho bonitinho, que ela bota essas rosinhas todinhas por redor. E bota aqui, nenhuma boquinha no meio, né? É. Olha pra aqui, que coisa linda. Isso aqui é o pecil, Luan, coisa assim que o povo diz. Isso aqui é onde vem, né? É. Que os biólogos dizem. Olha pra aí, olha. O negócio da vacina que ela tomou, é. Da corvilha. Olha. Olha pra aí. O garoto que ficou maduro. Tô vendo? Tá vendo? Tava pior que eu tô no gelo. Mas é assim mesmo. E tá aqui, Fred. Linda e maravilhosa, né? E se alguém perguntar se a senhora tem muda? A senhora tem muda? Aqui não. Tem não, né? Aqui não. Eu não. Então... Aí tá aqui, né? É. Mas depois a senhora faz muda, né? Faço muda, né? Pra quem quiser, né? Ela vai enchendo e o barco não vai caber, né? É. Mas quando tiver muda, aí eu posso ter botando outra vasilha. É verdade. Pra quem quiser vir encontrar, levar. Levar. É bom sempre ter uma mudinha, porque o povo vai achar muito linda, né? Muito lindo. É verdade. Tá muito apaixonante com isso. E o outro dizendo ali verdade, né? É verdade, verdadeira. Não é o caminho que não. Feia barba. Minha jade tá aqui, ó. E essa barriga? Ela quer mostrar a jade também, ó. Olha como tá lindona. Tá muito linda. Eu acho que eu vou levar essa jade. Né, mãe? Ela já pode estar acostumando. Minha robinha pequenininha, que eu conto também. Olha, que linda. Olha, a gente só tem a certeza que vai começar com uma. Acabar, a gente não pode saber. Sim, e uma coisa é, manda um abraço aqui pra Nilda, que assistiu os vídeos. Uma benção, Nilda, pra você, que Deus abençoe. E tá levando a planta e ela não conseguiu ainda fazer. Não foi, D. Então, Sifrini, por quê? Explica aí. Como é que faz a muda? Oi, essa daqui não pega pro pé, né? Pro galho, né? Pro galho. Nem pro pé também. A gente arranca lá no mato, traz pra casa pra plantar, mas não pega. Aí, se ela só pega, que for pela semente. Então, tem que esperar amadurecer essa semente. Tem que esperar essa semente amadurecer e eu botar pra pegar, né? E ficar observando. Quando ela tiver toda pegadinha, eu boto dentro do bolo de manto pra você, a muda. Verdade. Pronto. Aí, quando ela puder fazer, ela faz. É, você pode ficar esperando o que eu vou fazer. Pra mandar pra você. Que é muito linda, né, D. Sifrini? Eu vou dar uma caminhada com a madinha, né? Pra fazer semente, mas da costa da branquinha que tem. Olha, 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 olha. Tô vendo, ó. Quer mostrar a oliva palito também? Tá grande por aqui, não tá? Olha como ela tá, ó. Olha aí. Tá por aqui, tá crescendo por aqui. Tá, tá bonita. E aqui, ó, os arranjos, né? E aqui tem meus arranjos, né? É. Tem o meu pé de espada. De espada. O povo gosta muito dessas espadas. Olha a floração dela. Pra quem não conhece, né? É cheirosa também. É uma cheira. É linda, né? É. Oi? Agora, meu pézinho de planta que eu aprantei aqui, pensando que não ia pegar, olha. Já tá todo cheinho de... Tá vendo? Olha, tá vendo? Aqui, olha como ele tá ali. Olha aí. Tá lindo. Aí tem que botar na outra caqueira, né? É. Tirando aí com a caqueira. Não é o rabo de... De gato. Rabo de gato. É, o rabo de gato. O povo também acha muito bonito. A minha mão é muito boa, rapaz. É. Foi tu que plantou? Mãe. Foi a minha mão, mãe. Foi a minha mão. Foi de mãe. É lindo, né? O gerânio. É. Gerânio, né? É muito bonito. Olha o cheiro. É um cheiro. Eu acho muito cheiroso. Olha que gerânio tem cheiro. Tem sim. Tem. Não tem um cheiro bem gostoso. Aí tem sim um cheiro. Tem aqui o vermelho, ó. É, o vermelhinho. E é isso aí. A gente queria mostrar, né? Mas essa flor tá com cheiro de flor, tá? Tá. Não, Dinho. Aí pronto, né? A gente queria mostrar, né? É, a orquídea citopóide. Como é que Dona Civiné é plantada, é com terra de quintal mesmo, né, Dona Civiné? E brita. Brita, que ela colocou também. E o adubo, ela usou o 10-10-10, não foi? Pode botar aqui, ele fica lindo e dá uma floração rápida. É, tu tá com sono. Vai embora dormir, mano. Bora lá, finalizar com essa linda floração. Aí. Espero que vocês tenham gostado, né, Dona Civiné? Deixem seu like, comenta, compartilha. Comenta, fala lá no Instagram de Crede, né? Isso. E deixe seu like, seu joinha. Tudo de bom pra você. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Muito obrigada de ter um próximo vídeo. E vá lá, mete o dedo pra cima no canal dela. O canal dela subir. E aí, ó. E quem quiser dar o presente da Dona Civiné, patrocinar aí pra ela ajeitar o cabelo, ela vai agradecer aí e ficar bonita aí no final de ano, né? Ela vai fazer um rio pra postar no Instagram. É. E dançando, mãe. Ah, sim, mãe. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.